Bora lá galera fazer uma versão aqui do Cara Errado com Rodolfo Vieira Espero que gostem, quem quiser curtir, compartilhar, fica à vontade Valeu, simbora sim com a gente, ó Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir amigo pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que tome com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir amigo pra ficar comigo A hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria Aí nem realiza suas fantasias Aí nem realiza suas fantasias Aí nem realiza suas fantasias Olha galera E aí nem realiza suas fantasias 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 E aí nem realiza suas fantasias